Mas Bisa, ele não pode comer comida de gente, Bisa, tem muito tempero. Ah, de jeito. Mas por que você tá chorando? Por que a senhora tá chorando? Porque eu tô com dó dele. Por que eu tô com dó dele? Porque ele sempre ficava comigo aqui. Mas ele tá aqui com a senhora só porque não pode dar comida. Dá um pedacinho de frango então pra ele. Só um pedacinho só. Mas a senhora vai comer o frango também? Lógico. Tá. Dá um pedacinho de frango pra ele. Pronto. Agora a senhora vai parar de chorar e vai comer o frango também? Ele quer... Ele quer... Ele é ser... Vidente. Não precisa chorar. Já deu, já. Um pedacinho de frango pra ele. Agora é a senhora que tem que comer também. A senhora falou que ia comer o frango? Não precisa chorar. Não precisa chorar. E aí, eu vou... É. E aí, eu vou...